Um homem foi espancado até a morte na madrugada de hoje na Cidade Nova, zona norte da capital. Segundo a polícia, o crime pode ter sido motivado por ciúmes. Nelson Melo da Silva, de 53 anos, foi encontrado morto nesta casa na Rua 1, por volta de uma hora da manhã. Ele era ex-companheiro de Marcelo Oliveira, que atualmente vivia com um homem identificado como Ismael de Souza. Segundo os vizinhos, Nelson foi até a casa para tentar reatar o relacionamento, mas quando chegou foi surpreendido por Ismael e um amigo dele. Ela nem falou que o outro estava aí dentro. Ela se separou, ela me falou que ela se separou com o outro, aí não disse que ia arranjar ninguém. Acho que o outro veio atrás, que foi ele que era o concordinho com ela, que morreu. Aí ela já estava com o outro já aí dentro, com ele, mas ele quer de novo. Ele não sabia, acho que ele não sabia que o outro estava aí dentro. Então o outro morreu sem saber que ela tinha voltado para o marido dela. Aqui neste quarto, a vítima foi espancada até a morte. Ela teve o pescoço esfaqueado e os olhos perfurados. No chão, ainda dá para ver as marcas da violência, muito sangue e muitas roupas espalhadas. Os suspeitos fugiram logo depois do crime. Já Marcela foi encaminhada ao 6º Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimentos sobre a morte do ex-companheiro. Agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros trabalha para encontrar os dois envolvidos no caso. E quase a metade dos vereadores de Manaus vai concorrer às eleições deste ano, seja como candidato a deputado estadual, federal ou senador. Por lá, esse foi o assunto no primeiro dia oficial de trabalho. Primeira sessão, casa cheia. Apesar de sete faltosos, o presidente da casa pediu compromisso com o serviço público na abertura dos trabalhos. A preocupação é porque quase a metade dos vereadores deve se candidatar este ano. Tem interesse em vaga de deputado estadual, deputado federal e senador. São pelo menos dez pré-candidatos a deputado estadual, sete a deputado federal e um a senador. A recomendação por aqui é que eles cumpram o horário de trabalho na Câmara, mesmo em campanha. Tem que ter em mente o seguinte, você é um trabalhador. Então você tem que estar quando começa o seu trabalho e quando sai. Eu já fui candidato ao Senado sendo vereador e cumpri com o meu mandato direitinho. Independente de ser um ano eleitoral ou não, nós continuaremos a estar aqui diariamente nas sessões, nos debates, nas audiências públicas, conforme sempre fizemos. Quem faltar vai ter desconto no salário. O salário dos vereadores é calculado da seguinte forma. Eles recebem R$ 1.250,00 por sessão. Como são três sessões por semana, 12 por mês, no fim do mês a conta fecha em R$ 15.000,00. Fiz um pronunciamento hoje pedindo aos vereadores o espírito público, vou ter certeza absoluta que vou contar com o apoio deles, e a Câmara e a Presidência vão usar do regimento para fazer cumprir o seu trabalho diário. Além disso, a presidência da Casa prometeu mais rigor na análise dos atestados médicos e licenças. A Câmara tem projetos à espera de apreciação desde novembro do ano passado. E apenas quatro entraram na pauta do primeiro dia de trabalho. Moleza, né? E essa semana não tem mais sessões. Elas são realizadas segunda, terça e quarta. E semana que vem os vereadores estão de folga e só voltam depois do carnaval. O número de pessoas que vão às urnas este ano no Amazonas pode ser maior do que as eleições passadas. Segundo uma pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral, o Amazonas é o quarto estado com maior crescimento de eleitores no país. A cada eleição aumenta a atenção com o futuro político do país. E com o crescimento da população, o número de eleitores pode ser maior em 2018 aqui no Amazonas. Esse número é incrementado principalmente por jovens que, empurrados pela taxa de crescimento de idade, fazem com que eles sejam obrigados a se registrarem na Justiça Eleitoral. Segundo o IBGE, de 2010 a 2017, o número de habitantes aumentou 670 mil. Hoje, a população amazonense passa dos 4 milhões. Só em Manaus a cada ano nascem cerca de 42 mil crianças. Além disso, o crescimento dos migrantes também contribui para as pessoas irem às urnas este ano. De acordo com uma pesquisa do TSE, o Amazonas foi o quarto estado brasileiro com o maior crescimento de número de eleitores entre 1998 e 2004. Já o Tribunal Regional Eleitoral diz que nos últimos sete anos o número de eleitores aumentou um milhão. Isso deve-se bastante a uma busca maior dos eleitores entre 16 e 18 anos, aqueles cujo voto era facultado. A gente tem buscado mais esse alistamento, por vezes motivado pela entrada nas faculdades públicas que é exigido. E a gente acredita também pela maturidade política. Hoje, são mais de 2 milhões e 361 mil eleitores. E para atender a demanda do Estado, o TRE intensifica os trabalhos. O TRE faz ações indo principalmente nas comunidades rurais, aquela na qual o poder público não alcança os aumentos. Nós fazemos ações de cidadania indo até lá, por vez em aldeias indígenas, buscando cadastrar então esses eleitores que lá estão. Em instantes com empate, Leão da Vila está eliminado da Copa do Brasil. Você confere daqui a pouco. Leão da Vila está eliminado da Copa do Brasil.